Só que nós temos dois hormônios, que é a grelina e a leptina. Esses hormônios, ninguém fala sobre eles, você nem sabe que eles existem. A grelina é o hormônio da fome. Se a sua grelina está muito estimulada, você vai ter muita fome, você não fica saciada, você tem compulsão. E se a sua leptina, que é o hormônio da saciedade, se a leptina é o hormônio da saciedade, e se a sua leptina não consegue chegar no cérebro, o seu cérebro vai continuar mandando estímulo de fome. Então é assim, a grelina chega no cérebro, o cérebro avisa para o cérebro. Cérebro, já estamos saciadas, não precisa mais pedir comida. Aí chegou a grelina, o que o cérebro faz? Chegou a leptina, o cérebro manda o comando, fala assim, grelina, vai dormir. Aí o hormônio da fome vai dormir, você fica saciada. Sabe aquele momento que você está comendo ali, quando de repente você até arrepia de olhar a comida? Exatamente esse momento que a grelina foi inibida e a leptina chegou no cérebro. E aí, quando você está gordinha, você desenvolve uma resistência à leptina. Ou seja, a leptina chega lá na porta do cérebro e fica batendo. Mas o cérebro vê que a leptina fala assim, não, agora não, não vou te receber agora. O cérebro fica resistente à leptina. E fica mandando estímulo de fome, estímulo de fome, estímulo de fome. Porque olha só, olha que louco que eu vou falar para vocês agora. Sabe onde que a leptina é produzida? Pelas gorduras, pelas células de gordura do nosso corpo. Então, todas as células de gordura do nosso corpo produzem leptina. Falei assim, peraí doutor Renan, então, se eu estou gordinha, eu tenho muita gordura corporal, então, eu produzo muita leptina que é o hormônio da saciedade. Por que que eu tenho fome, então? Sabe por quê? Porque é assim, o cérebro, ele se faz de difícil. Como você está gordinha e você produz muita leptina, ele fala assim, não, a oferta está demais, tem muita leptina, vou me fazer de difícil. É a mesma coisa. Está lá no baile, você vê em filme, né? Está lá a moça, linda, maravilhosa, no baile de formatura e todos os rapazes querendo chegar nela e ela se faz de difícil. A mesma coisa é o seu cérebro. Ele está ali e a leptina toda hora chegando, chegando e falando, não, está demais, eu sou difícil. E é isso que acontece. E quando você começa a emagrecer, o seu cérebro começa a ficar mais sensível à leptina. Por isso que a hora que você começa a emagrecer, você percebe, peraí doutor Renan, Estou, minha fome está bem mais controlada agora. Minha fome está bem mais controlada agora. Por conta disso.